Música Desde ontem que eu não vou pensando nela Me levanto e vou até a minha janela Só não acendo o cigarro porque eu já deixei esse vício E foi até por causa dela que eu fiz esse sacrifício Vou até a janela, pego uma cerveja Mas não bebo me lembrando quando ela me beija Depois pego o celular e faço logo uma ligação Ela me atenda e eu digo que onde está meu coração Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta, meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer Diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo que o seu amigo é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta, meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer Diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo que o seu amigo é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta, meu amor, sem você não sei viver Diga, 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 diga logo, diga logo, diga logo que o seu amigo é meu Cheio de saudade, não consigo te esquecer Volta, meu amor, sem você não sei viver Diga que você ainda me quer Diga que também não me esqueceu Diga, 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 diga logo, diga logo que o seu amigo é meu Maravilha, Tony Luvale no programa Leo Silva, nada a ver, chega mais pra cá Tony, quero agradecer a sua presença